Na noite de terça-feira, a presidenta Dilma fez um pronunciamento oficial em rede nacional de rádio e televisão. A presidenta disse que os países ricos se preparam para uma recessão diante da crise econômica mundial, mas ressaltou que o Brasil está com a inflação sob controle e preparado para enfrentar a crise. Nosso Brasil, por ter sido, nos últimos anos, um país que se transformou, que soube fortalecer e ampliar as oportunidades de trabalho, seu mercado interno e o poder de consumo de sua gente, está plenamente preparado para enfrentar mais este desafio. Aqui, o emprego e a renda batem recordes históricos. Nossas reservas internacionais estão mais sólidas do que nunca. O crédito continua crescendo e a inflação está sob controle. Os juros voltaram a baixar e a estabilidade da economia está garantida.